Igreja Ucraina A gente já conheceu lá por dentro Já bateu umas fotos Tem um jardim Isso é uma réplica Que tem na Ucrânia Linda mesmo E aqui É o portal É linda mesmo aqui Vale a pena Mostrar o portal pra vocês Aí são as mansões Que tem aqui E o portal aí Que lindo Ó, vou até ali Mostrar pra vocês Épica 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 Épica